...plenária desta quarta-feira, dia 10 de abril de 2013. Vamos continuar agora com a segunda parte da sessão. Muito obrigado. Por isso, o Marco Aurélio tem como autor a Vale S.A. e o réu União Federal, a ré. Marco Aurélio, excelência da palavra. Presidente, ex o teor da decisão mediante a qual deferia a medida cauteladora. Imposto sobre a renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Sociedades controladas e coligadas no exterior. Supremo, pendência de tema, ação cautelar. Liminar, recurso extraordinário, efeito suspensivo ativo. Competência, verbetes 634 e 635 da súmula do Supremo. Peculiaridades do caso. Assessoria, prestada as seguintes informações. Vale S.A. busca o empréstimo de efeito suspensivo a recurso extraordinário, interposto contra acordo do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, pendente de admissibilidade na origem. Prolatado na apelação cível, aí temos o número aqui quilométrico. Segundo narra, formalizou o mandado de segurança preventivo para afastar a exigência do Imposto sobre Renda de Pessoa Jurídica e da contribuição social sobre o lucro, considerados lucros apurados nos exercícios de 1996 a 2001 e de 2002 seguintes, por sociedades controladas e coligadas no exterior, consoantes a artigo 74, cabeça e parágrafo único da medida provisória, e a esta altura não sei se realmente é provisória, porque já está vigorando há mais de 10 anos, a 2.158 de 2001 e 25 da lei 9.249 de 95, regulamentados pela Instrução Normativa 213 de 2002, assevera haver o juízo julgado o pedido improcedente, Procedente, decisão confirmada em sede de apelação no Regional Federal. Diz da interposição do extraordinário e também do especial contra o acordo, bem como do ajuizamento de ação cautelar incidental, buscando a concessão de efeito suspensivo aos referidos recursos, sem lograr êxito. Em seguida, afirma ter ajuizado nova ação cautelar no Superior Tribunal de Justiça. Hoje, nosso colega, ministro Teori Zavascki, colega no Supremo, sempre foi, integrando os tribunais por onde passou, implementou a liminar para suspender os efeitos do ato formalizado pelo Regional. A decisão, contudo, foi posteriormente reformada pela primeira turma do Superior em agravo regimental, protocolado pela Fazenda Nacional. Conforme sustenta, embora esteja previsto na jurisprudência e nos verbetes 634 e 635 da súmula do Supremo, caber ao Tribunal de Origem a apreciação da cautelar que visa conceder efeito suspensivo a extraordinário pendente de admissibilidade, a espécie versaria excepcionalidade, porque, segundo articula, estariam demonstrados a viabilidade processual do recurso, a plausibilidade jurídica da pretensão de direito material e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Argumenta que o Supremo já haveria superado pontualmente o referido entendimento, apontando para tanto a decisão proferida pela segunda turma na ação cautelar 1810-DF, relator ministro Celso de Mello, especialmente quando a matéria tem repercussão geral. Articula com a constitucionalidade de 74, cabeça da medida provisória, a 2 será absurda a pretensão de tributar retroativamente a renda consoante previsto no parágrafo único do mencionado dispositivo, o que é o artigo 74. Em abono da tese, reporta-se ao voto de vossa excelência e do, seria o meu próprio, a assessoria que está prestando informações, e do ministro Ricardo Lewandowski, na ação direta de inconstitucionalidade 2588, alude ao conhecimento da repercussão geral, ao reconhecimento no recurso ordinário 611-586, que acabamos de julgar, relator, vossa excelência, presidente, relativo à exigibilidade dos créditos tributários oriundos do imposto e da contribuição sobre os lucros apurados por empresas controladas ou coligadas no exterior. assevera que a paralisação da eficácia do acordo recorrido é concentrânea com o princípio da segurança jurídica e com o ideal racionalizador do artigo 543 do Código de Processo Civil. Sob o ângulo do risco, salienta que os créditos em discussão alcançam o valor de R$ 30,6 bilhões, além de ser provável a formalização de novas autuações no tocante aos lucros apurados após 2009, as quais poderão contemplar multas de ofício e assim elevar o passivo tributário a patamares estratosféricos. Destaca que a obrigação de solver tal quantia poderá quebrar a normalidade dos negócios, além de dificultar a obtenção de crédito no mercado de capitais. Como consequência, afirma que deixará de investir nas exportações, no meio ambiente e na criação de novos empregos, causando, por outro lado, o declínio da arrecadação tributária dela proveniente de R$ 10 bilhões em 2011. Menciona a possibilidade de perdas no valor das ações, com prejuízos para pequenos investidores, fundos de pensão e a própria União. Diz da necessidade de observar a meta de fomentar as empresas nacionais no cenário internacional e da contribuição para a imagem do país no exterior. Ressalta ainda a inexistência do risco invertido, porquanto os valores discutidos não são essenciais nem podem afetar as finanças do Estado. Argumenta que os fatos geradores remontam a períodos antigos, desde 1996. Com base nessa narrativa, postula o implemento de medida cauteladora, visando emprestar efeito suspensivo ao extraordinário interposto no mandato de segurança, e menciona o número para efeito de identificação, com a consequente suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao imposto de renda e à contribuição social, em discussão, impedindo-se com isso o prosseguimento de toda e qualquer medida atinente à cobrança deles. No mérito, requer a confirmação da providência. O processo veio concluso. Então, eu disse, em termos de competência para o julgamento de ação cautelar, objetivando o empréstimo de eficácia suspensiva a recurso, o Supremo, interpretando o artigo 800 do Código de Processo Civil, editou os verbetos 634 e 635 da súmula da jurisprudência predominante. O citado artigo prevê as medidas cautelares serão requeridas ao juiz da causa e, quando preparatórias, ao juiz competente para conhecer da ação principal. Parágrafo único, interposto o recurso, a medida cautelar será requerida diretamente ao tribunal. Entenda-se aqui ao tribunal que implementará a revisão do que decidido na origem. Relativamente à disciplina da cautelar, considerado recurso ao disposto no parágrafo único acima transcrito, o Supremo abandonou a interpretação gramatical, que, sendo a de imediata percepção, por vezes seduz. A partir de método mais eficaz de interpretação e aplicação do direito, vislumbrou na expressão interposto o recurso, a devolutividade, que é própria ao recurso, ou seja, a necessidade de a matéria, mediante ato positivo de admissibilidade recursal, ou, no caso do negado seguimento ao recurso, protocolação de agravo, está sob o crivo do tribunal. Daí os verbetes mencionados revelarem as seguintes óticas. O 634 não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário, que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem. Verbete 635 cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade. Ressalto a exaustão. Premissa básica dos verbetes é a ausência de devolução do tema ao tribunal. É o fato de a controvérsia e o conflito de interesse estampado no acordo proferido e impugnado por meio do extraordinário não está ainda submetido o tema ao tribunal. eis o enfoque consentâneo com os princípios da razão suficiente da causalidade do determinismo. O direito, especialmente instrumental, é orgânico e dinâmico, valendo notar a necessidade de, tanto quanto possível, observar-se a faculdade inerente à cidadania, a de obter jurisdição. O Supremo Órgão Judiciário Máximo da República possui o papel preponderante de tornar efetiva, concreta, a Constituição Federal. Após a edição dos citados verbetes, surgiu nova realidade concernente à dinâmica processual e, acima de tudo, a racionalização da atividade desenvolvida pelo Estado juiz. Veio à balha o Instituto da Repercussão Geral a significar a definição de casos que, envolvendo o preceito constitucional, necessariamente, fico perplexo quando vejo decisões apontando que a matéria é infraconstitucional e não há repercussão geral, coisas incompatíveis, a significar a definição de casos que, envolvendo o preceito constitucional, apresentem interesse abrangente. Não se mostra demasiado proclamar que tudo se faz presente esse ângulo, visando o pronunciamento do órgão maior do Judiciário. Então, admitida a repercussão geral, ficam paralisados em decorrência do fenômeno do sobrestamento os processos em que já protocolizados na origem recursos extraordinários. Retorno ao objetivo princípio da ação cautelar, sobretudo em se tratando de pendência de recursos, resguardar campo propício à eficácia concreta de pronunciamento judicial. Há mais de 2.500 anos, os primeiros filósofos materialistas gregos lançaram as ideias básicas do princípio da razão suficiente. Num único fragmento de Leucipo preservado, tem-se que nada nasce sem causa, mas tudo surge por algum motivo e em virtude de uma necessidade. Demócrito, discípulo de Leucipo e pai da teoria atômica, dizia, nada nasce do nada e nada volta ao nada. Tudo acontece pelo destino de tal forma que este destino traz consigo a força da necessidade. Nesse contexto, é extremo de dúvidas que, no tocante à impugnação de certo acordo, a eficácia suspensiva a ser atribuída ao recurso e também a suspensiva ativa estão direcionadas à preparação de sear a própria a ver as consequências da reversão do quadro decisório. Atenta, então, para a espécie, tudo com base na abrangência do Instituto da Repercussão Geral. Mandado de Segurança foi impetrado pela autora, pretendeu afastar a exigência do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, quanto a lucros apurados em certos exercícios, 1996 a 2001 e 2002 e seguintes, por sociedades controladas e coligadas sediadas no exterior. A liminar, parcialmente implementada, foi afastada do cenário jurídico ante o indeferimento da ordem, isso no Mandado de Segurança. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região desproveu a apelação. Os recursos especial e extraordinários a seguir interpostos ainda se encontram pendentes do crivo de admissibilidade. A autora, considerados os verbetes 634 e 635 da súmula do Supremo, buscou no Tribunal Regional providência cautelar. Deu-se o indeferimento, sendo desprovido agravo regimental. Então, adentrando o Superior Tribunal de Justiça, o ministro Teori Zavascki, assentando a excepcionalidade do caso, acolheu o pleito de concessão da medida de urgência entrementos, concluiu o colegiado por score e apertado três votos a dois, de forma diversa, vindo a caçar, a liminar de sua excelência. Cumpre ter presente que o tema de fundo está para ser elucidado pelo Supremo há anos desde 2001. Em 2001, foi ajuizado a ação direta de inconstitucionalidade 2588. Sucessivos pedidos de vista e a escassez de espaço na pauta, no que o tempo não vem sendo otimizado, inviabilizaram a complementação do julgamento. Considerados os votos proferidos, tem-se o meu próprio e os dos ministros Sepúlveda Pertence, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, no sentido da procedência do pedido formulado. Os dos ministros Nelson Jobim, Eros Grau, César Peluzi e Ayres Brito, julgando o improcedente e o da ministra Helen Gris, relatora pela procedência parcial para declarar a inconstitucionalidade da expressão ou coligadas contido na cabeça do artigo 74 da medida provisória 2158, dígito 35, na época as medidas provisórias reeditadas eram numeradas, indexadas, não participando dessa apreciação os ministros Gilmar Mendes por estar impedido, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Dias Toffoli e Luiz Fux, no que os antecessores já proferiram voto. Por isso mesmo, e ante a necessidade de existir em uma das correntes, necessariamente, a maioria absoluta seis votos e conforme conversávamos e ressaltou o ministro Teori Vasco, no processo objetivo, não alcançado a maioria de seis votos, há de se declarar esse processo extinto, sem julgamento do mérito, para chegar-se à definição da constitucionalidade ou não de precede normativo, o plenário concluiu pela configuração da repercussão geral do tema, ao examinar nessa fase preliminar o recurso extraordinário 61586 sob a relatoria de vossa excelência, presidente. A toda evidência, então, disse, a situação conduz a afastar a observância dos verbetes 634 e 635 da súmula do Supremo, como fez o ministro Celso de Mello na ação cautelar 2639 em compreensão que acabou referendada sem discrepância de votos pela segunda turma diário da Justiça 17 de setembro de 2010, ressaltando o caráter preparatório do pleito, a pendência da controvérsia no âmbito do Supremo, muito embora em processos que não envolvem diretamente a autora, tenham como procedente o pedido veiculado. Após elaborar esse raciocínio, vem a notícia do crivo positivo quanto ao extraordinário interposto, ficando, portanto, suplantados os obstáculos, no caso, inexistentes, considerados verbetes a que me referi. implemento a eficácia suspensiva ativa ao recurso extraordinário protocolado pela autora, visando impugnar o acordo formalizado pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região no julgamento da apelação e aí menciono, interposta contra a sentença da Sétima Vara Federal do Rio de Janeiro, proferida no mandato de segurança número, também menciono, para efeito documentação, afastando por hora a exigibilidade dos tributos envolvidos na espécie e tomei conhecimento, presidente, que correram notícias e diria preservando a segurança jurídica e improcedentes que levaram as ações da requerente, da autora da cautelar a uma baixa a desvalorização, o que implica uma instabilidade incompatível com os próprios ares democráticos e com a certeza que o judiciário visa implementar. Submeto a análise desta cautelar ao plenário e exporversar como pano de fundo a inconstitucionalidade, por isso não levei à turma, a inconstitucionalidade de ato normativo, se tem a união para conhecimento do pedido formulado, ciência desta decisão, publiquem, anoto, anoto, mesmo ante a submissão a referendo, a interposição pela união de agravo regimental contra a referida decisão. é o relatório presidente e proponho para aguardar-se o crivo do colegiado, proponho que se mantenha o quadro como resultou dessa mesma cautelar. É como voto. Sr. Ministro, pois não, pedi a palavra só para um breve esclarecimento, é de que no caso concreto, nós estamos perante apenas sociedades controladas, localizadas fora de paraísos fiscais e que dispõem de tratados contra a dupla tributação, notadamente a Dinamarca, a Bélgica e o Luxemburgo, através de formas jurídicas que não estão catalogadas naquela lei que apenas abrange como tributação favorecida a Zoldings de 1929, o que não é o caso. Porque, conseguindo, estamos aqui perante uma questão que até não ficou muito clara no nosso espírito, é o caso de uma controlada fora de paraíso fiscal. Em países de uma seriedade indiscutível, que jamais se prestaram a elisão ou a evasão fiscal, onde tem uma tributação severa, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, membros da União Europeia, então, são as razões que me parecem de ver estar presentes no espírito de vossas excelências. Muito obrigado. Presidente, nós estamos num estágio embrionário, não estamos a julgar ainda a matéria de fundo retratada no extraordinário. O que proponho é o simples referendo da liminar e a declaração de prejuízo do agravo interposto pela União para aguardar-se esse mesmo julgamento. e presumindo o que normalmente ocorre, imagino, pelo menos imagino que a Vale do Rio Doce não tenha coligadas e controladas em paraísos fiscais. Sim, eu ouço o tribunal. Sr. Presidente, eu estou impedido porque eu deferia a liminar o mestre. Sim, então, ministra Rosa Reba. Eu acompanho o voto do eminente relator, na verdade, eu referendo a liminar concedida por sua excelência e também tenho, não conheço o agravo regimental. Nega aprovimento. Sr. Presidente, eu também acompanho o referendo do ministro Marco Aurélio, muito embora estejamos ainda num juízo de mera plausibilidade, mas sempre necessária a apreciação do Fumos Boniouris. E do caso concreto, não é? A pericôrmora é evidente e o Fumos Boniouris está em consonância com o que se decidiu aqui agora. Com essa dupla conotação que o eminente tributarista professor Alberto Xavier se referiu. Há tratados entre esses países, e aqui eu faço uma digressão sobre a evolução da internacionalização da economia e a importância desses tratados. Eu cito, inclusive, a posição do ministro Gilmar Mendes sobre a preponderância do tratado no RE460-320 e sem prejuízo, como vossas excelências também entenderam, que, digamos assim, a instrução normativa não considera alguns países de regime privilegiado como paraísos fiscais. Então, nós temos aqui controladas em países que não são considerados paraísos fiscais e que há tratado. Então, há dois fundamentos para referendar inequivocamente a eliminada do ministro Marco Aurélio. menos quanto à manutenção da liminar, nós devemos tranquilizar o mercado. Eu confesso a vossa excelência que eu não tive essa preocupação interdisciplinar, mas acho que o senhor excelente do ministro Marco Aurélio tem toda a razão. Isso, o Dias Top. Senhor presidente, a questão vai ser resolvida no recurso e não na cautelar. Sem me comprometer com as teses que fundamentaram os argumentos de plausibilidade jurídica versados no voto do eminente ministro relator, eu o acompanho porque o tema já está com uma cautelar até agora, não é amanhã ou depois que isso vai alterar algo. Vai alterar quando decidir o recurso extraordinário. Por isso, por essas razões, eu acompanho o senhor excelente. Também, presidente, acompanho o relator para os fins específicos do referendo da cautelar, que é o que está sendo pedido pela presença dos seus requisitos. Uma vez que a matéria de mérito será objeto do recurso específico ou da ação específica. Também, senhor presidente, eu referendo a cautelar implementada pelo eminente relator, considero prejudicado o agravo e quanto a matéria de fundo, eu me reservo a examiná-la por ocasião do julgamento do RE. Mas, tal como fez o relator e o ministro Fux, com mais detalhes, entendo que o Fumos Bonior e o Perico Limora estão presentes. E esse o Gilmar? Também, presidente, acompanho o relator. Isso. Bom, também eu, o referendo e proclama o resultado. O segundo referendo a cautelar os termos do voto do relator. e proclama o resultado. E proclama o resultado. E proclama o resultado.